A instituição sempre presente em grandes momentos na história do país, agora vai exigir dos próprios advogados que vão se inscrever na ordem, a idoneidade moral. O presidente da OAB, Piauí, explica como vai ser essa exigência na instituição, que é constitucionalmente reconhecida como essencial à justiça. A partir da publicação dessa resolução, que foi aprovada a unanimidade pelo nosso Conselho Pleno, o pretendente a se inscrever nos quadros da ordem precisa juntar certidões negativas criminais, tanto na justiça como estadual, como na justiça federal. Se efetivamente ele for servidor público, ele precisa juntar certidões comprobatórias que não sofreu punição disciplinar no âmbito do seu órgão público. Se ele for egresso da magistratura ou do Ministério Público, precisa juntar certidões negativas no âmbito das suas corrigidorias, bem como do CNJ e do CNMP. Enfim, nós estamos criando critérios objetivos para se aferir à idoneidade moral dos que pretendem se inscrever nos quadros da OAB. Isso valendo já a partir de quando? Essa semana a resolução vai ser publicada no Diário Oficial. A partir da sua publicação, já vai estar em plena vigência.